Mude, tente mudar, cabeça pra cima Olá queridos, está no ar mais um programa Cabeça Pra Cima sempre meu momento delícia do dia, que é o momento de estar com você poder entrar aí na sua casa e conversarmos sobre temas relevantes, temas que podem fazer diferença no nosso dia a dia e mais do que podem, a alegria de saber que tem feito diferença que o que a gente tem feito aqui tem abençoado você aí em casa minha maior alegria é quando a gente recebe mensagens vindas de você dizendo o quanto o que a gente faz aqui abençoa você aí na sua casa essa é a nossa missão, levar o amor de Jesus até você falar desse amor e transformar vidas e quando isso de fato acontece e você nos confirma o resultado desse trabalho nós só podemos ficar gratos a Deus porque ele nos usa como instrumentos do seu amor muitíssimo obrigada pela sua participação, pelo seu retorno, pelas suas informações e o meu registro diário é que nós não fazemos isso sozinhos temos a nossa equipe aqui na Boas Novas mas temos também um grupo de pessoas fora da Boas Novas que nos ajudam a levar o amor de Jesus até você são os nossos queridos semeadores de Boas Novas que entendendo a nossa missão, entendendo que o que nós fazemos é transmitir Jesus nos veem como campo fértil para colocar a sua semente, a sua semente de oração por todo o trabalho que fazemos aqui e a sua semente financeira com aquilo que podem para nos ajudar a estar no ar 24 horas por dia, 7 dias por semana transmitindo Jesus muitíssimo obrigada querido semeador que o Senhor Deus, Ele que enxerga o teu coração Ele possa te compensar te dar retorno daquilo que você faz cumprindo a ordem dEle de ir e apresentá-lo a todas as pessoas em todo o mundo porque é isso que a gente faz aqui sabia? e é nisso que você semeia que o Senhor abençoe e guarde todos vocês que nos acompanham que Ele possa atender os desejos do seu coração e lembra, tá? quando Ele não atender não é porque Ele não está ouvindo não Ele está fazendo o melhor mesmo que não pareça os nossos olhos mas Ele está fazendo o melhor por cada um de nós muitíssimo obrigada pela companhia de vocês programa de hoje a gente vai falar sobre um tema assim muito bacana e muito interessante porque, na verdade, nos dias de hoje com a vida corrida que a gente leva fica cada vez mais difícil até mesmo a gente reunir a família para uma refeição, não é verdade? você tem conseguido tempo para reunir a sua família? e o que dizer nesse contexto do nosso famoso e talvez saudoso culto doméstico? ele tem conseguido entrar nas suas prioridades de atividades dentro de casa? a gente quer provocar você e provocar cada um de nós no seguinte sentido o que a gente aprende em casa vai servir de base para toda a nossa vida o que a gente aprende em casa é a base do que a gente leva para fora do que a gente leva para o mundo é por isso que no Cabeça para Cima de hoje a gente quer refletir sobre o tema a igreja que começa em casa começamos com o nosso informativo a igreja começa em casa e ela parte deste fundamento porque é constituída por famílias homens, mulheres, jovens e crianças famílias que junto com outras pessoas formam este corpo que é o corpo de Cristo a família em sua totalidade é importante para a vida da igreja uma família bem estruturada e que tem como fundamento a palavra de Deus é uma família que tem prazer em ser igreja junto com outras famílias e servir a Cristo desta forma Pois é, a igreja que começa em casa você tem dado, conseguido dar prioridade para o culto doméstico na verdade o que é o culto doméstico? e a questão talvez que a gente tenha que perguntar além do culto doméstico o que é a igreja? onde é que ela começa? você concorda que ela começa em casa? vamos refletir sobre isso no programa de hoje e para isso tem um time super especial aqui conosco tenho o prazer de receber o pastor Aramis Brito ele que além de pastor é também deputado estadual muitíssimo obrigada por encontrar tempo para vir aqui de voltar aqui no cabeça para cima né pastor? eu te agradeço Celeste, é um prazer sempre estar aqui com você esse programa maravilhoso que tem feito a diferença na vida de muitas pessoas mas muitas mesmo eu mesmo escuto na rua como é importante eu falei para alguns que eu estarei aqui e eles poxa que bom dá um abraço na Celeste você tem feito um trabalho maravilhoso parabéns muitíssimo obrigada pastor na verdade pela graça e misericórdia de Deus a gente está aqui para servi-lo e ouvir resultado disso também é muito gostoso é bom, é bom por isso que eu fiz questão de falar é gostoso muito obrigada muito obrigada e obrigada pela sua presença aqui com a gente também tenho o prazer de receber aqui hoje pastora Elizabeth Inácio ela que é pastora da Assembleia de Deus Filadélfia da Freguesia também tem um tempinho que não vinha aqui com a gente uma alegria receber você alegria minha Celeste acredite eu estou estudando de manhã então quase não estou encontrando tempo para vir mas dessa vez pude estou muito feliz principalmente com o tema eu acho que a gente hoje mais do que nunca precisa voltar a investir bastante nas famílias e esse programa vai ajudar nesse investimento com certeza amém amém é isso que a gente espera de verdade obrigadíssima por abrir espaço no seu tempo de estudo etc para vir aqui com a gente prazer é nosso tá bom a gente completa o nosso time de hoje o querido pastor Ebenezer Alves da Silva Ebenezer é pastor de adolescentes e crianças na primeira igreja batista de Copacabana minha igreja querida uma honra tê-lo aqui pastor um prazer estar aqui hoje primeira vez né é só fica no antenado né só fica no antenado nosso amigo Pablo pastor Pablo mas é uma honra estar aqui hoje é um prazer e falar desse tema realmente que vai nos trazer com certeza esclarecimento vai trazer entendimento unidade e a centralidade em Cristo para a formação de uma família abençoada amém prazer estar aqui muito obrigado pelo convite obrigadíssima pela presença pois é né gente a gente quer falar sobre essa questão da igreja que começa em casa remetendo muito a essa questão da importância da família a importância do desenvolvimento né de cada uma das pessoas dentro da nossa família particularmente das crianças porque hoje é isso o tempo tá tão corrido né a gente diz caramba não dá tempo pra mais nada e a gente vai deixando se levar pela essa questão do tempo vai deixando os contatos familiares vai abrindo mão dessas questões todas e de repente a gente se dá conta de pera lá no fim das contas quem é que tá efetivamente formando as nossas crianças né como é que isso tá acontecendo a gente tá sendo agente dessa formação ou a gente tá só acompanhando né o que o mundo tá fazendo e deixando que o mundo lá fora seja o agente dessa formação como é que vocês têm visto dessa questão hoje né em termos do tempo da família do tempo da família ele tá corrido pra vocês também é muito corrido né hoje o tempo praticamente ele é o a razão mais opressora da nossa geração mas tem uma coisa interessante nesse tema que é muito importante pra esse momento que quando a gente olha pra Jesus né a gente percebe uma coisa interessante em Jesus né aquele momento que os parentes de Jesus foram ter com ele e Jesus diz assim ó meu pai minha irmã minha mãe meus primos a minha parentela são aqueles que fazem a vontade a minha vontade e me obedece o que aquilo ali mostra pra gente Celeste mostra uma coisa interessante que a nossa relação com Jesus Cristo de conscientização de mudança da cultura é um processo civilizatório que extrapola a questão da igreja né às vezes as pessoas por exemplo muitos pais hoje estão transferindo a responsabilidade para a instituição igreja e a instituição igreja ela não foi feita pra aceitar essa transferência porque o que nós vivemos hoje extrapola esse institucionalismo que nós chamamos de igreja é um processo civilizatório o que que é isso quando Jesus nos salva a gente é tocado no coração e na consciência e aí a partir daquele momento a gente começa a fazer o que a vontade de Deus quando isso acontece dentro de uma família e eu digo isso aqui eu estou a cavaleiro para dizer isso porque eu tenho oito filhos opa família é grande o mais velho o mais velho tem 30 o mais novo tem 19 quer dizer eu já estou vivendo todas as fases deles e todas as crises deles e são crises muito sérias porque cada um é de um jeito cada um interpreta a vida de um jeito apesar de eles terem todo o conteúdo cristão o que que me faz dialogar com eles para que eles continuem no caminho essa questão civilizatória nós somos transformadores de uma civilização isso extrapola a instituição igreja então nós não vamos pesar a instituição nessa transferência eu sempre disse isso para eles nem vamos cobrar dela aquilo que ela não pode nos dar e nem vamos adorá-la a igreja é a casa de oração a igreja institucional é o lugar da nossa reunião é o lugar que a gente se reencontra e escutamos a palavra do senhor com alguém que é vocacionado para isso mas nós somos mais do que essa instituição e aí a gente abre para todos os tipos de diálogos e todos os tipos de crise verdade e aí pastora tem conseguido ter tempo nesse mundo tão corrido é na verdade eu busquei tempo quando minhas meninas estavam em casa busquei tempo o culto doméstico era uma coisa muito muito gostosa porque às vezes o próprio a própria criança não gosta do culto porque ele fica no mesmo molde da igreja um fala e todos ouvem né então os nossos cultos eram gostosos eu dizia chegava cansada do trabalho não fazia todos os dias tinha os dias certinhos para fazer às vezes uma vez só por semana e eu dizia o culto essa sexta-feira está com você Raquel e a Raquel nove anos oito anos ela fazia o culto quando eu chegava estava pronto olha que maravilha eu sou muito prática eu sou eu sou uma pregadora de vida cristã e teve uma vez que eu cheguei em casa trabalhava no jornal do Brasil eu estou batendo uma flita com as lutas lá que ela começou o culto não tinha os dentes da frente estava no período de mudança e ela começou o louvor cantando reunimos-nos aqui para agora eu me acabei aquilo foi o meu culto porque a minha filha que estava em casa preparando o culto não estava flita como eu não estava então elas faziam eu desenhar elas faziam várias coisas no culto aí na outra semana era outra que gostava de pregar sobre a cruz ela só pregava que Jesus morreu na cruz e acabou então o culto não ficava chato o culto não ficava ruim mas a educação religiosa em casa vai além do culto para mim vem o exemplo quando um filho vê uma mãe de joelhos ele fica quietinho você quer saber até o cachorro fica é fica quietinho quando um filho vê um pai e a mãe orando de mãos dadas ele fica quieto ele está percebendo que aquilo ali é para a família toda então eu penso que esse tempo hoje mais do que nunca estou falando da minha vida mas hoje que eu não tenho mais filhos em casa elas continuam buscando tempo eu conversando com a minha filha ontem que ela está em São Paulo ela falou mãe a gente teve que estudar muito uma hora que todo mundo filhos pequenos resolveram no senhor que seria depois da janta ainda com os pratos à mesa antes que ela tirasse então todos os dias eles oram e cantam à mesa porque dali o menino já vai dormir a menina já tem que dormir sabe então encontrar o tempo você vai encontrar o que a sua família precisa é aquela história né o que a gente aprende dentro de casa a base que a gente teve dentro do lar a gente vai levar né vai levar para a vida e aí aquilo que a gente dá prioridade considera importante carrega né carrega né verdade olhando os irmãos falando a gente pensa uma palavra que tem sido utilizada nesse tempo da pós-modernidade ou da nossa realidade que é a terceirização então é um desafio para nós não sermos levados por algo que pode ser benéfico mas pode se tornar maléfico quando a gente terceiriza a responsabilidade de que a palavra nos fala nos evangelhos e também no antigo testamento livro de provérbios em disciplina que os pais têm que iniciar na sua casa né no colo da mãe no primeiro banho fui a primeira pessoa a dar banho no meu filho fui eu né e ali já veio claramente para mim um entendimento de que eu tinha uma responsabilidade de passar né a direção os caminhos do senhor relacionamento com Deus com o senhor Jesus Cristo é a palavra muito clara disse a criança no caminho no caminho do berço no caminho do abraço no caminho de ser um junior na adolescência até a juventude ele não vai ele vai se lembrar né a palavra muito clara diz a Cris que pertence ao senhor ele não vai deixar escapar mas é necessário iniciar então a pós-modernidade realmente quer nos escravizar na realidade eu tenho um conceito muito claro que nós somos escravos do tempo nós somos escravos do tempo então temos que ter realmente muita sabedoria para administrar né entender o cronos e o cairós somos o cronos que é sempre nos trazer mais demandas sempre vai exigir mais demandas né foi o início da nossa conversa ter o culto doméstico ter aquele tempo particular com a sua esposa com o seu filho o filho eu só tenho um filho não tenho oito como pastor aí né mas eu tenho um que vale por oito é um menino que tem um porte atlético então são desafios que o senhor tem me dado ele me deu para confiar um né e eu tenho essa preocupação também né preocupação no nível de equilíbrio não preocupação de medo mas preocupação do legado da responsabilidade que inicia no lar inicia em casa inicia no seu relacionamento conjugal de quando você está planejando para ter filho como Deus nos presenteia assim planejamento e aí a gente olha para a criança e fala não posso terceirizar para instituições aquilo que é o meu chamado verdade e isso fica sendo né eu acho que a primeira coisa e vocês todos destacaram isso é essa questão da responsabilidade responsabilidade dos pais de como a gente passa até essa questão do nosso relacionamento com Deus do nosso relacionamento com Deus uma obrigação a gente tem que fazer o culto doméstico tem que ser como é que é esse formato o culto doméstico ele tem que ser uma réplica daquilo que a gente faz na igreja tem que ter o louvor tem que ter a oração tem que ter a leitura bíblica como é que é essa história como é que é esse formato do culto doméstico qual seria o protocolo de um culto doméstico todo dia uma vez por semana etc como é que vocês veem isso eu já preciso ir para o nosso primeiro intervalo e no próximo bloco eu queria entender qual é o protocolo do culto doméstico e o que é isso da gente falar de a igreja que começa em casa que igreja é essa aliás deixa eu provocar aqui o meu pastor Aramis o que é igreja o que é igreja de verdade eu acho que essa é a pergunta o nosso entendimento porque a gente fica assim falando a igreja que Cristo vem buscar essa instituição é aquela casa de pedras que a gente costuma ir aos domingos ou quantas vezes por semana volto já já vamos para o intervalo hoje aqui numa reflexão interessante sobre a igreja que começa em casa você tem sido tem se deixado escravizar pelo tempo como já foi aqui sinalizado pelos nossos convidados é verdade as vezes a gente não acha tempo para mais nada não acha tempo nem para a gente quanto mais para os outros incluindo aí a nossa família os nossos filhos parece que o tempo meu Deus o dia acabou uma hora não tem mais 60 minutos né ela ficou muito menor e aí a gente vai se atropelando nessa história as pessoas que estudam a administração do tempo né que trabalham essa questão elas nos fazem confrontar com uma realidade muito muito firme existe como a própria bíblia diz existe tempo para tudo e o tempo ele dá para todas as coisas que nós considerarmos importantes todas as coisas para as quais nós dermos prioridade se nós dissermos que aquilo a gente quer para a gente a gente vai conseguir alocar tempo para isso vai conseguir encontrar tempo para isso com certeza né agora quando é mais ou menos quando a gente diz não isso eu posso deixar para depois aí ele vai ficando vai ficando e aí o tempo é consumido pelas nossas prioridades e a gente não consegue chegar lá de verdade né não consegue chegar lá de verdade gente o que que é essa igreja que começa em casa o que que é do que que a gente está falando quando a gente diz a igreja deve começar em casa então a casa a casa ela é fundamental nesse contexto nesse pensamento nosso que está sendo formado aqui Celeste por várias razões a primeira a questão mais opressora para nós é o tempo aí o tempo foi um limitador que Deus deu pós-pecado então você imagina a crise que nós vivemos todos nós aqui sem exceção nós fomos feitos para a eternidade estamos aprisionados ao tempo e ainda criaram uma coisa chamada instituição para que a gente tenha um tempo para que a gente possa ir nela né esses dias eu falei lá na nossa igreja que está difícil ser pastor nessa geração que as pessoas chegam na igreja mesmo aos domingos cansada cansada de tanto trabalho cansada de tanto dormir cansada de tantos afazeres que tem pela vida então a casa ela é pra gente um flash da redenção a casa cristã é um flash da redenção e a espontaneidade do culto doméstico é muito gracioso né porque às vezes você senta para almoçar ali não está programado um culto e aí um filho fala assim pô não sabe o que aconteceu comigo hoje foi assim 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 e ali começa o culto a gente comendo começa o culto nossa como Deus fala como Deus é bom né teve aí de repente um fala assim ó é o pai e essa história de oração né aí fala meu filho isso de repente assim de forma espontânea numa conversa meu filho Romanos 8 diz que a Bíblia afirma pra nós que ninguém sabe orar como convém mas o espírito intercede por nós com os gemidos inexprimíveis e aquele que são dos corações sabe qual é a vontade do Senhor então olha só mesmo a gente não sabendo orar nós temos que orar porque se não orar aí que a gente não vai receber nada mesmo aí começa um culto dessa palavra então o que que falta em nós falta quebrar um pouco aquela a regra o culto glorioso é o culto espontâneo o culto maravilhoso é aquele que começa na boca de uma criança como a pastora disse da filha dela cantando louvor e ela disse que ela nunca esqueceu aquele culto a sua filha tinha quantos anos? 8 anos e hoje tem quantos anos? 42 você nunca esqueceu o culto quer dizer olha que coisa gloriosa é a espontaneidade dentro de uma casa que Deus usa quem ele quer para aquele momento e ali se torna um culto o que que é um culto? o culto é um momento de adoração pleno que a gente esquece até do tempo o tempo não representa nada para a gente naquele momento esquece até que está fazendo um culto esquece até que é culto você está assim Deus está falando diretamente com a gente louvado seja o nome do Senhor Deus existe então essa é isso que nós não podemos perder como cristãos convertidos na verdade a igreja somos nós né e essa igreja viva é que faz o grande movimento dentro da sociedade para a mudança civilizatória pois é né e Benézia você tem trabalhado aí com crianças o tempo todo né fazendo um belíssimo trabalho crianças, adolescentes o que que se recomenda com esse protocolo do culto doméstico? essa liturgia né essa liturgia é as crianças às vezes tem questionamentos em relação a isso né que observam seus pais naquele momento de celebração cúltica e a fala é muito particular de cada pai de como ele interpreta para a criança ali dependendo da idade do momento que ela desperta para ter o seu relacionamento com Deus mas uma das coisas que nós temos sentido no nosso ministério junto com a minha esposa é de que para a criança a Bíblia fala que o coraçãozinho dela tem uma tolice então ela tem uma tendência de algum momento se desviar mesmo sendo criada no caminho do Senhor então trazer para a criança uma naturalidade uma alegria né um momento de em que no momento que ela é criança sendo criança a forma dela ser criança no contexto das cores no momento com a música elementos que trazem aquele momento que ela está vivendo é um bom direcionamento se eu posso dizer então música não tem quem não goste de música mas esse eu canto lá um hino do cantor cristão talvez de uma forma medieval então às vezes eu não sei se eu me identifico muito então eu trago até esses hinos mas eu trago com com tambores eu trago com com xilofone eu trago com pandeiro eu trago com violino então a alegria é um dos motivos a alegria do Senhor é a nossa força então a criança gosta de alegria criança percebe quando você está apresentando uma verdade então quando nós estamos cheios do Espírito Santo quando a nossa casa quando esse culto já começa comigo eu entendi eu me relaciono como Deus como criança não foi ator que o Senhor inúmeras vezes falou para nós que se não formos como criança nós vamos herdar o reino dos céus então se tornar criança se manter como criança com essa leveza porque criança é transparente criança ela fala a verdade tia eu não gosto de você tia eu não gosto dessa roupa tia eu sou do Flamengo eu não sou vascaíno dá bem que ele é flamenguista tá melhor né mas tô brincando aqui mas trazer no culto essa alegria a criança vê que você chegou você está feliz de estar ali a criança percebe se você tem relacionamento com Deus ela percebe elas são sensíveis a isso então a alegria acho que é o primeiro ponto a verdade criança para lidar com criança você tem que ser verdadeiro com ela até quando você traz uma disciplina uma correção uma demonstração uma exortação para ela ela percebe ele faz isso ela faz isso porque ela me ama eu percebo eu sinto esse amor nela e é isso que ela vai levar quando ela estiver crescendo então essa sensibilidade de lidar com elas com criatividade com sensibilidade com disposição física criança trabalha de repetição muitas vezes repete faz não repete às vezes ela está sentada ela não quer cantar aí você fala vamos ler esse versículo ela não quer trazer quem trouxe em bíblia hoje ela não quer trazer ela não quer ler ela não tinha eu trouxe aqui no celular ela fala não trazendo papel e tal então eu acho que esses elementos são importantes a gente ser verdadeiro nós sermos alegres sermos criativos ajuda bastante nesse culto nesse momento de celebração de liturgia com a criança verdade né quer dizer a gente quebrar muitas vezes os modelos mais formais e aí é isso de repente eu acho que é legal mesmo é importante a gente poder olhar a bíblia não importa se no celular no tablet ou né no nosso tijolinho livro mas é porque isso remete a criança a um referencial onde ela pode achar esse conteúdo né começa a aprender a achar esse conteúdo mas se não tiver tem nenhum problema a gente falar a gente comentar os versículos da bíblia e poder fazer as referências porque também mostra que é a criança sabe que a criança né é aquilo que está na palavra e a gente vai transferindo conceitos e assim como eu conheço um pouco o estilo do meu pastor Ebenezer né é isso aí né o estilo mais é né dos tambores e etc e tem um trabalho lindo com criança mas eu estou falando desse lado para lhe dizer pastor que eu gosto do estilo medieval tá que eu gosto do estilo dos hinos medievais tá bom eu também eu também eu também eu tenho essa semana que fala isso porque quem me vê me conhece fala assim nossa ele é muito pós-moderno mas você sabe que eu passei por Vincenar Marau Luiz de Carvalho tudo isso eu conheço lindo tudo isso eu conheço mas eu entendo também que trazer numa forma ou numa roupagem que eles compreendam mas eu sou com certeza perfeito eu só estou mexendo com você você sabe disso e eu acho que é isso mesmo ainda dentro desse assunto da liturgia eu acho que a Bíblia dá umas dicas tão legais para a gente todas e Antigo Testamento você fala nossa tinha que ser tão tradicional mas a Bíblia fala que quando você ensina um filho Deuteronômio 6 Deuteronômio 11 você ensina teitando levantando andando caminhando o que quer dizer eu ocupo o tempo que eu tiver com ele não só naquele momento que de repente eu não consigo todos os dias mas todos os dias eu estou com ele então ele deitou filho você já orou posso orar com você eu quando li a Bíblia com as meninas de noite eu tinha que ler primeiro com a mais nova porque ela dormia em seguida ao pedaço que ela tinha que ler depois a outra e as vezes eu ia orar e já estavam dormindo mas elas já tinham lido aquela porção então eu penso que a Bíblia dá uma dica muito boa porque trazendo remetendo ao nome igreja igreja que vem do grego eclésia é a reunião dos chamados para fora e a reunião dos chamados para fora a minha casa foi chamada para fora do mundo então é a minha primeira aí depois todos os chamados para fora vão se reunir lá no templo então quando eu uso a própria Bíblia para dizer poxa eu posso estar com ele dormindo então ali eu já faço como o pastor falou aquela oração é o culto quando a gente não pode fazer aquele culto formal aí eu levantei com ele eu levo para a escola eu assisti uma luta com ele eu assisti um filme com ele aquele filme eu posso estar colocando coisas da palavra de Deus contrárias ao que ele está vendo porque ele vai ver coisas contrárias não adianta eu desligar a televisão ele vai ver eu preciso prepará-lo para o que tem a Bíblia prepará-lo para o que vai ser bom para o coração dele e para o futuro espiritual dele então essa dica da palavra maravilhosa sentado deitado levantando andando aí o culto vai rolando o dia todo e a intimidade vai sendo criada como ele falou ele conhece o pai ele conhece a mãe ele sabe da onde vem aquilo eu quando entrava no quarto das meninas para orar à noite que elas já eram adolescentes e mais velhas ela dizia para mim mãe você parece um fantasma porque você entra olha eu sou um fantasma do bem eu quero orar por você é gente é o culto ela está dormindo mas eu estou colocando aquela minha responsabilidade para que Deus me ajude então não precisa ser gente duro não precisa ser ruim pode ser muito bom se tornar quase que natural para eles isso eu fico pensando isso que precisa ser natural precisa ser nesse contato muitas vezes nessa questão da igreja que começa em casa por quê? porque quando dentro das dicas que a Bíblia nos dá de ensinar o menino no caminho em que ele deve andar eu até estava comentando com minha irmã hoje de manhã que há poucos dias eu por algum motivo eu já nem me lembro o motivo principal dessa questão mas eu me confrontei com essa questão com esse versículo de ensinar o menino no caminho e me confrontei para entender de uma maneira até diferenciada que na verdade essa dica da Bíblia ela é tão importante porque a gente só aprende no caminho com as nossas experiências com as nossas vivências com aquilo que a gente vê acontecendo com aquilo a gente aprende no caminho inclusive dores e sofrimentos com certeza e a gente aprende no caminho as coisas boas que nos ajudarão a caminhar na verdade quando a gente e muita gente fala esse versículo ensina ao menino o caminho me soava como faço o que eu digo mas não faço o que eu faço porque diz olha eu vou por aqui mas você precisa ir por ali e aí não é uma forma bacana mas no caminho você está junto você está lá caminhando aí você diz ah tá bom vamos andar junto aí a gente pode andar junto cantando quem sabe é um louvor e quando a gente está cantando a gente está louvando isso não é um culto é culto eu me lembrei eu sei que já está o tempo nosso tranquilo eu lembrei da passagem do filho pródigo a passagem do filho pródigo é interessante porque ele acontece dentro de um contexto familiar e quando o filho mais novo quer dizer que é chamado pródigo na verdade os dois são pródigos um saiu e um ficou a questão daquela daquele filho que saiu o comportamento do pai ele pediu o pai deu e deixou ele ir agora o mais impressionante ali é a confiança que o pai tinha que ele voltaria tanto que eu estava esperando ele voltar e o filho só voltou porque o pai era bom entendeu quer dizer então são vários contextos que acontecem em nossas casas também a confiança que as vezes eu tive muita experiência com isso vários filhos meus saíram falei pode ir vai embora na confiança que ele voltaria e quando eles voltaram a primeira coisa que eles falavam comigo e com a mãe deles era o seguinte não tem lugar melhor do que aqui não essa é a confiança daquilo que você planta no coração dele então vocês que estão nos ouvindo aí que estão passando por crise filhos de adolescentes jovens que eles estão saindo muito fique firme que eles vão voltar é isso aí e assim né a gente de fato já precisa ir para o intervalo vou dar essa paradinha de novo mas essa queria explorar um pouquinho também com vocês essa questão né de que a gente diz assim essa igreja que começa em casa e a gente está falando aqui sempre no contexto do culto doméstico da palavra de Deus mas essa igreja que começa em casa ela a expressão pode ser ruim mas vocês vão entender ela se limita a culto doméstico ela se limita a gente está falando a palavra de Deus ou ela é mais ampla do que isso vamos para o intervalo Cabeça pra cima Cabeça pra cima Pois é você concorda que a igreja começa em casa você tem trabalhado em prol dessa questão ou você entende que a casa ela prolonga aquilo que a gente aprende na igreja e é papel da igreja mesmo da formação básica do indivíduo no sentido do conhecimento da palavra porque muitas vezes é isso a gente diz na igreja ensina e a gente vai em casa ajudar com esse ensinamento a gente vai trabalhar um pouco mais essas informações e aí eu queria ampliar essa questão com vocês pra perguntar a gente está falando dessa igreja que começa em casa a gente está falando do ensino da palavra do culto doméstico que é o culto que é sempre uma forma da gente se conectar com Deus naquele momento ter um momento de intimidade com Deus mas nessa igreja que começa na nossa casa só se fala da palavra só se fala da bíblia ela se amplia ou se estrutura com o conteúdo bíblico ou vai além disso a igreja de Jerusalém foi perseguida livro de atos os novos cristãos os primeiros cristãos não ficaram conformados e houve a dispersão um grupo foi para a Antioquia em Antioquia eles fizeram uma revolução a revolução foi tão fundamental em Antioquia que foi pela primeira vez eles foram chamados de cristãos a igreja de Antioquia ela tinha culto entre as famílias ela tinha culto entre a comunidade ela era uma uma agência de transformação naquela comunidade ela era justa ela era uma igreja que imputava justiça onde ela estava estabelecida ela era uma igreja que respirava um novo que atraia todo mundo isso é interessante a gente pensar nesse aspecto porque a gente tem aquela ideia assim a gente falou muito sobre isso do culto doméstico do culto institucional são coisas fundamentais mas nós somos o culto de Deus o culto de Deus sou eu são meus irmãos é você é todo mundo aqui e a igreja de Antioquia ela expõe isso para a gente uma igreja vivendo o seu tempo e sinalizando como a igreja deveria ser para além do seu tempo nós igreja nós perseguição em Jerusalém dispersão Antioquia cristão e nós somos chamados até hoje de cristão por causa da igreja de Antioquia quer dizer era como aquilo marcou vários e vários séculos posteriores a isso nós continuamos sendo chamados de cristão não surgiu um outro nome tamanha força que eles proporcionaram naquela geração então Celeste a igreja é esse dinamismo é esse movimento é esse desassossego santo o tempo inteiro fazendo a diferença aonde os pés pisam aonde os pés pisam né é verdade a igreja ela tem como missão ganhar almas a igreja no geral né ganhar almas edificar ensinar e como você está falando que a casa a igreja em casa amplia amplia em tudo a gente não se reúne só para orar só para falar de Deus porque os nossos filhos vão ser confrontados com a homossexualidade como que eu vou falar com eles se eu souber ensinar se eu souber sentar para falar sobre isso eles vão ser confrontados com tantas coisas eu sou confrontada na faculdade né mas eu estou com 65 anos de idade você tem uma base que você fala daqui não sai daqui ninguém me tira e eles falam a cabeça de vocês vai mudar eu digo vai nada eu vou receber o que eu preciso desse conhecimento mas a base está aqui eles estão muito fragilizados nisso aí e hoje em dia eu oro pela juventude porque eu enfrentando uma faculdade eu posso imaginar o que está acontecendo com a cabeça deles que não tem às vezes a mesma postura e segurança às vezes tem até mais mas eu me preocupo com isso então os nossos filhos eles vão ser confrontados todo dia nossos filhos vão receber mensagens todos os dias que nós precisamos saber para ajudar então igreja não é só cultuar levantar a mão e adorar igreja ensino doutrina e isso eu trago para dentro da minha casa quem ensina o meu filho primeiro sobre esse assunto difícil sou eu quem vai falar de sexo primeiro com meu filho sou eu a escola pode até falar depois errado ou certo não importa mas eu já falei eu coloquei a base então a igreja outra coisa celeste a igreja em casa mostra direção para os nossos filhos nos problemas nós estamos com problema financeiro como aquela mulher de segunda reis capítulo 4 profeta deu lá a ordem eles obedeceram os filhos estavam dentro foram eles que foram buscar os vasos eles que traziam então eles participaram do problema a família que passa um problema junto e que recebe a vitória do senhor junta ninguém tira isso da cabeça dos nossos filhos meu esposo sempre foi pastor desde que elas nasceram cada problema que a gente tinha mesmo sem abrir todo o conteúdo a gente falava papai está passando por uma fase bastante difícil vamos orar juntos orávamos no culto e as vezes quando elas saiam para a escola de manhã eu falava vai tomar seu tódio não mãe hoje eu não vou tomar não precisava falar estava em jejum por causa daquele problema sabe então vai além o ensino vai além abrange Deus está com você na escola nós estamos também Deus está com você em qualquer problema que você tiver uma gravidez um erro qualquer coisa a igreja em casa ela se amplia então quando a gente chega na outra igreja que a gente chama de instituição está falando aqui a gente vai lá só para adorar porque em casa já foi conversado em casa já foi estabelecido aquilo ali e eu acho sim que a igreja em casa tem que sair só desse quadro desse limite do espiritual e ir para o ensino e ir para os problemas da vida porque aí sim vai se ter segurança nessa igreja quando você conversa por exemplo sobre sexualidade com seus filhos em casa e depois eles ouvem ou na escola ou em qualquer lugar sobre esse assunto eles vão depois achar e ter condições de chegar em casa e conversar com a gente né conversar com os pais conversar com a família sobre aquele assunto dizendo a gente ouviu isso aquilo pá 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 e aí você tem a oportunidade de realinhar rediscutir entender o que está falando lá fora porque se esse espaço não é aberto dentro de casa né a gente está falando de sexualidade a gente está falando de corrupção a gente está falando de política a gente está falando de valores a gente está falando de qualquer amenidade mas se isso existe esse espaço de conversa dentro de casa isso também é formação né e a partir do que a gente conversa a gente amplia para falar o que a bíblia diz a respeito disso que o senhor como ele se sentiria a respeito disso você trabalha Benézer com um grupo de pessoas né adolescentes que a a Elisabeth citou agora a gente tem estatísticas que mostram que jovens muitas vezes né quando eles chegam na universidade eles começam a ser confrontados com as coisas que eles aprendem na igreja e muitos deles por falta de consistência dessa aprendizagem eles acabam né se desviando abandonando o evangelho dizendo aquilo ali não serve é tipo os nossos alunos do ensino médio que não veem utilidade no ensino que eles têm e dizem pra que eu vou na escola não quero ir na escola e aí de repente eles dizem isso o que eu vou fazer naquela igreja né aquilo não me traz nada pra vida é como que você como pai lida com isso dentro da tua família e dentro do e com o conjunto de adolescentes com os quais você trabalha por exemplo né pra é trazê-los né pra o contexto do evangelho nessa amplitude do mundo afinal de contas pra que que serve pode ser radical a frase né mas pra que que serve o evangelho se não for pra nós aplicarmos na nossa vida é um dos desafios é o exercício né a prática palavra relacionamento eu acho que a primeira que é a primeira uma das coisas que nós temos que refletir e aí nós temos um uma luta muito grande no momento de hoje foi uma das palavras que nós colocamos aqui que é prioridade o que é prioridade e o que é importante na sua vida nós temos chegado a um pensamento de que não existem muitas prioridades na família não se pode ter muitas prioridades a família é a prioridade na formação do filho não é importante criar o filho de dialogar com o filho caminhar com o filho é a prioridade a prioridade é meu filho então tem um momento em que tudo para porque eu tenho que ouvir meu filho ele é a prioridade então eu começo com ele a Deise vem falar comigo eu tenho irmãos e irmãs mas se ela me chama eu paro ela é minha prioridade então discernir separar entender que o filho em caso seu filho ou seus filhos são a sua prioridade num mundo em que nos puxa para trabalhar para estudar para trazer o ponto de cada dia a sobrevivência se não nos chama para termos uma vida de sobrevivência ele fala vem para que tenha vida e vida em abundância em abundância a gente vai esticar aí naquele diálogo com o filho em relacionamento com o filho vai à praia com o filho vai ver um filme com o seu filho vai caminhar com ele ontem mesmo eu estava com o meu filho o filho tem 19 anos você conhece meu filho ele é bem grande quase 2 metros de altura e eu fui na cama e pulei em cima dele ah filhão e fiz com ele uma brincadeira que eu fazia porque ele tinha 8, 7 anos e eu falei pai que é isso eu falei filho você sim vai ser meu bebê você sim vai ser meu bebê sempre as crianças mas ainda eu estou querendo aquela continuidade do meu diálogo do meu relacionamento com ele para não se perder daqui a pouco ele vai para a faculdade e vai e tem que seguir o caminho dele mas eu estou mantendo então um dos grandes elementos que constroem é nós sempre cultivarmos o relacionamento o abraço o carinho temos crianças tem mim estrito mas eu brinco com ele de basquete online mas não sabe jogar não que isso filho é papai é Lebron vamos lá aquele negócio de basquete então essa proximidade tem que ser sempre constante tem um espaço dele tem um momento dele ele vai caminhar ele vai desenvolver buscar as referências para que quando ele chegar no campo do pensamento das decisões das reflexões que é as universidades esse é o oréopago doido que tem aí ele vai refletir e vai saber tomar a decisão porque ele tem desenvolvido a pessoa do Espírito Santo é o Espírito Santo é o que faz ele lembrar não é necessariamente nem a pessoa do pai da mãe mas ele foi despertado para ter um relacionamento desde pequenininho ouvindo de que Samuel aprendeu a ouvir a voz ouvindo José e as referências bíblicas aí e também nas experiências que ele viu o pai então em muitas situações quando o filho era menor eu falava para ele com a adolescência momentos em que eu via o sobrenatural de Deus aconteceu pai, que isso aconteceu isso aconteceu meu filho meu pai estava fazendo uma viagem e teve que ver um visto não sei o que e tal e de repente surgiu um trabalho eu pude comprar um pão de cada dia surgiu um trabalho extra eu pude pagar aquela conta atrás dele pai, foi acontecer é então eu vou despertando nele o relacionamento dele com o Espírito Santo hoje eles têm muitas vozes eles têm Instagram eles têm Face eles têm muitas cores eles têm muitas imagens e existe uma dificuldade porque o mundo espiritual é invisível e eles sofrem porque eles vivem um mundo que eles precisam tocar e ver as cores eles não querem nem eles querem 3D já passou eles querem LSD eles querem além eles querem hoje 8K não querem nem 4K eles querem 8K então é um desafio para esse mundo que eles precisam enxergar e ver relacionamento com o Espírito Santo com Deus ele é espiritual não é visível precisa se relacionar e essa experiência precisa ser tratada e desenvolvida exercitada já lá na sua infância isso é algo para a gente pensar é verdade é verdade é tempo apertado mas eu ainda queria ver uma questãozinha assim com vocês que é porque a gente é a gente vive esse dia a dia né a gente prepara trata com os nossos filhos se com um já não é fácil com oito né pastor pessoal com oito sendo cada um com a sua individualidade né cada um com a sua forma é de pensar e de fazer é de enxergar mas eles precisam é ter dentro deles né essa semente e esse entendimento de para onde vão caminhar e o que eles vão levar porque é a família tem um papel de plantar as sementes mas e de preparar o campo verdade de preparar esse campo mas esse campo ele vai germinar ele vai brotar ele vai dar frutos é também com outras sementes que caíram ali quais as que prevalecerão né quais as que prevalecerão é a gente vai para o intervalo eu volto já já para comentários finais e a gente ainda fechar essa questão da igreja que começa em casa vamos para o intervalo isso aí né a gente falando sobre esse tema daqueles temas que a gente chega nessa hora e diz assim ai tem tanta coisa ainda para a gente falar querida né mas não dá mais tempo o tempo acabou e aí é a gente tem que terminar o programa não tem jeito é vamos terminar primeiro agradecendo a presença e participação de vocês aqui com a gente hoje e um fechamento de uma mensagem final que eu queria que cada um de vocês como pastores né pastores que cuidam de rebanhos né como pais como mãe que cuidam das suas famílias né a nossa mensagem para o telespectador que nos acompanha agora sobre a importância dessa questão da igreja começando nas nossas próprias casas né a terceirização que a gente muitas vezes é quase que pela força do dia a dia desse tempo que nos pressiona a gente faz para a internet para o facebook para a igreja para a escola etc mas é que na verdade a gente pode compartilhar e buscar ajuda mas nunca esquecer essa base familiar né que é a base que vai construir o que somos para a vida para a vida como um todo e o evangelho de Cristo ele é para isso ele é para a vida de cada um de nós mensagem final de vocês para o nosso telespectador uma palavra que é uma palavra fundamental para tudo isso que nós falamos aqui hoje é a coerência dos pais os pais precisam ser coerentes com as suas próprias vidas isso é fundamental a criança observa os passos dos pais as atitudes dele então a coerência aproxima a criança dos pais e a criança vai começar a perceber o adolescente o jovem que o que o pai está falando para ele é uma verdade porque o pai é uma pessoa coerente a mãe é uma pessoa coerente o que que causa o caos o que que causa o afastamento uma das razões não é essa a razão absoluta uma das razões que causa o afastamento dessa juventude da presença de Deus é justamente a incoerência dos pais é verdade o exemplo é fundamental o exemplo é fundamental então eu quero deixar uma palavra pastoral para todos vocês que nos ouvem por favor busquem sempre a coerência porque os filhos querem que vocês preguem para eles e eles observam e observam o tempo inteiro eu tenho que lhe cortar porque nosso tempo acabou pastor Elizabeth rapidinho bom eu também quero deixar uma palavra no sentido de que aqui tem vocês ouviram três pastores de repente você não é pastor você é um leigo nem é líder em nada você pode falar mas eles conseguem porque são pastores mas a nossa responsabilidade é a mesma sua faça da sua casa uma agência do céu ah mas meu marido não quer faça você mulher eu sou mãe solteira conheço o senhor faça da sua casa uma igreja porque as bênçãos vão brotar as respostas vão brotar não se preocupe porque aqui nós somos pastores porque o Deus que nos atendeu e cuidou da nossa família vai cuidar de você se você realmente colocar a casa em ordem ali na presença de Deus e colocar a casa em ordem significa colocar a sua vida em ordem na presença de Deus com certeza é isso aí três palavras a coerência manter que a sua casa seja o Gênesis pra você ter essa casa abençoada que começa no seu lar mas o que eu quero trazer também é a palavra do relacionamento vertical e horizontal que é a cruz a pessoa de Deus a pessoa do Espírito Santo se reacione com ele tem intimidade com ele e seu filho vai te observar vai ser coerente e você vai poder transmitir pra sua família e também pra sua sociedade que você vive na sua casa onde você trabalha então comece com relacionamento com ele vertical e horizontal e depois multiplique multiplique Deus na sua vida Deus abençoe gente, muitíssimo obrigada eu acredito que a gente precisa falar mais sobre esse tema de verdade obrigada a cada um de vocês obrigada a você também que está aí em casa e participou com a gente e a gente ainda vai ouvir um pouquinho da Daiane Alves cantando pra gente nesse final de programa paz do que me adianta ganhar o mundo inteiro e perder minha alma não quero perder tempo com coisas tão banais Mude Tente mudar Cabeça pra cima Tente mudar Tente mudar Tente mudar Tente mudar